Um mistério cerca a cidade de Nanuque, no Nordeste Mineiro. Um homem foi morto a tiros na estrada de acesso ao sítio da família. Os parentes da vítima foram ao local reconhecer o corpo. Já se sabe do que se trata, Fantônio? Em Comédios, em princípio, a Polícia Militar foi acionada para disparos de arma de fogo entre os bairros 7 de Setembro e Santa Helena. São dois bairros vizinhos. A equipe foi até o local onde foi gerada a informação de disparos de arma de fogo. Não achou nada. Foi olhar no 7 de Setembro, nada. Foram ao Santa Helena, nada. Voltaram para a rotina normal. Horas depois, duas horas depois dessa verificação, aí a mulher da vítima, a mulher do Rafael Teixeira Araújo, ela acionou a Polícia Militar e anunciou que o marido dela havia sido encontrado morto por disparos de arma de fogo. Aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, as equipes deslocaram até o sítio da família, que fica no bairro 7 de Setembro, encontraram o Rafael Teixeira Araújo caído com várias marcas de disparos de arma de fogo e ele estava, o corpo estava próximo da morte. O detalhe, Nicolaitis, é que nada, nenhum pertence, nada de valor dele foi levado. Então, o que se levanta a hipótese de um crime de execução. Motivação. Bem, o Rafael, recentemente, ele foi, ele estava próximo ao local onde a Polícia Militar fez apreensão de drogas. E ele trabalhava num posto de combustíveis, que é o posto oficial de abastecimento das viaturas. Aí levanta-se a suspeita que as quadrilhas ou as pessoas ligadas ao tráfico de drogas aí na NUC possam ter desconfiado que a apreensão de droga tenha alguma ligação com o trabalho do Rafael. E o que seria aí o informante, uma pessoa que passava informações à polícia a respeito da atividade de traficância que existe na região. Essa é uma das possibilidades, Nicolaitis. Porque a família diz que o Rafael era uma pessoa de bom comportamento, não tinha inimigos, não tinha pessoas interessadas na morte dele. Então, essa é a possibilidade que foi levantada no local do crime no momento da recolhida do corpo ao IML. Mas não se descarta outras possibilidades. A Delegacia de Homicídios em Nanuco vai começar os levantamentos a partir de hoje de forma mais intensa. E quem tiver informações, Nicolaitis, pode colaborar. Diz que denúncia 181-197-190. Passa a informação. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a descobrir por que tiraram a vida do Rafael. E, de certa forma, é uma informação também que a própria família quer saber. E, evidentemente, a prisão dos suspeitos vai amenizar, de certa forma, a dor da família por essa perda, Nicolaitis. Sim, Fantônio. Sim, você falou do 181, está na tela em 190. Fantônio citou o 197 aqui, que é o número também que fala com a Polícia Civil. Mas, costumeiramente, a gente fala mais do 181, que é o disco de denúncia unificado. A gente sempre explica que essa ligação da pessoa é anônima, não precisa revelar a identidade. Cai numa central, essa central vai distribuir, então, para a comarca específica. No caso do 190, já vai cair direto na região onde você está ligando. Então, você pode também dizer que não quer revelar a sua identidade e passar toda a informação. E o 197 já vai cair na delegacia. Bem lembrado aí, Fantônio. Às vezes a gente não fala do 197, mas é um canal também importante de contato da comunidade. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Excelente semana de trabalho para a gente aqui no Balanjo Geral. Um abraço para Vitor Cui.